O cliente que é mais criterioso, que eu não gosto de chamar ele de nenhum adjetivo pejorativo, porque é ele que paga o nosso salário, né? O cliente que é mais criterioso, ele é a oportunidade, uma porta aberta para você evoluir e ser o melhor profissional. Sim, sim. Sabe, cara... É o sarrafo, né? É, exatamente. Os franqueados mais criteriosos que eu tenho me tornaram um franqueador muito melhor. Sim. Muito melhor. Eu agradeço a você. Cara, obrigado. Cara, eu estou te amolando, né? Cara, estou te reclamando, estou te criticando. Eu, por favor, faça isso. Porque o pior é quando o cliente... Feedback é um presente, né? É um presente. O pior é quando o cliente, no meu caso, o franqueado tem contrato, mas às vezes, se ele quiser que abra o contrato, né? Mas, por exemplo, um cliente lá na ponta final, o pior é quando ele vira as costas, não te fala nada e leva o dinheiro dele para outro lugar. Certo? Mas se ele está ali dentro e ainda te dá um feedback querendo manter o dinheiro dele ali dentro, pelo amor de Deus, escuta. É. É um presente. Agora, até fazendo uma... uma reflexão aqui, né? A gente que conhece das siglas CAC, LTV, quando a gente fala de um CAC, eu já vi muito corretor abrindo mão da sua grana do início, do primeiro ano, então deixando o CAC dele altíssimo, mas mirando um LTV de verdade, né? Tipo, a Alice está comigo há 18 anos. Isso você ensina para eles ali dentro da... Eu quero ser um franqueado à vantagem. Sim. O que eu vou receber de chuva de conhecimento? Muito boa pergunta. Vamos lá. Você entra para um processo de implantação de 90 dias. Tá. 30 dias desse processo de implantação é só em universidade corporativa, treinamento, reuniões, só para te preparar, para você entender do mercado, dos processos, de como vender, de onde achar cliente, dos produtos, entre várias outras coisas. São muitas horas. São 30 dias de estudo e depois tem uma prova final da... A gente é chato. Legal. Não, é legal isso. Então, a prova final, se a pessoa não for aprovada, ela tem uma segunda oportunidade. Se ela não for aprovada de novo, aí ela não segue, a gente não segue. A gente devolve o dinheiro da taxa e ela vai embora. Entendi. Entendeu? Porque, tipo assim, cara, o meu negócio aqui não é número de franqueados. É franqueado certo, que vai se dedicar ao negócio, que vai entender na metodologia. Barriga no balcão. É, porque o nosso negócio, cara, não é franquia. Tem várias redes de franquia que o negócio deles é franquia. Ou seja, é vender a franquia. Você vê aí, roadies de franquia, gente que tem mil, mil e quinhentas franquias, até gente que vende uma franquia como se fosse um copo. Ah, quer comprar? Eu te dou um desconto. Nosso negócio não é isso. Nosso negócio é seguro. Eu estou aqui para disruptar o mercado de seguros, trazer inovação para o mercado de seguros.